Fala galera, professor Gustavo Dias na área, hoje a gente vai viajar aí para o mundo dos gases. Gases é um conteúdo bem extenso, bem complexo, porque é realmente onde a física e a química se encontram de maneira bem vasta. Uma explicando a outra, uma complementando a outra e uma dependendo da outra. Então aqui a gente vai viajar no mundo da física, viajar no mundo da química, mas só que você vai entender essa viagem. Porque a viagem aqui é com o melhor canal de química do YouTube aqui no Brasil. Química com G, a verdade tem que ser dita. Nós somos campeões. Roma aos 100 mil, ajuda, compartilha, dê o like. Me adiciona no Instagram, Química com G, no Facebook, Química com G. Adiciona esse canal, crescer, espalhe, comente, compartilha. E ó, não esquece daquele joinha, esse joinha é muito importante para nós e queremos ajudar você que está aí, ok? Então nós vamos aqui, antes de começar os gases, propriamente das equações, das fórmulas, da aplicação, a gente vai entender conceitos básicos. Por quê? Trabalhar com conceitos básicos facilita que quando começar a coisa pesada, maciça, você já entende. Então, o grande erro do aluno é jogar o conceito inicial fora e achar que dá conta depois. E às vezes esse conceito inicial vai pegar em alguma questão e ele não vai entender nem o pesado e nem o fácil. Aí ele acaba titulando a matéria como difícil. Não é. Toda matéria, ela existe passos. Tem algumas matérias que existem passos maiores e mais longos e mais contínuos. E existem matérias com passos menores. Na matéria de gases, existem passos bem maiores. Ou seja, existe uma gama de conceitos que precisa ser estudado para chegar lá na frente e você entender tudo. Então hoje eu vou explicar basicamente todos os conceitos iniciais com uma curiosidade. Por que a água evapora a 100? Isso numa pressão de 1 ATM a nível do mar. Professor, o que é pressão de 1 ATM a nível do mar? Você está no Rio de Janeiro? Você está no Nordeste? Você está na praia? Então aí a sua pressão é de 1 ATM. Ok? Então eu quero saber por que a água evapora a 100 e não a 90 e não a 120. Por que a 100? Essa mesma explicação vale para todas as substâncias. Por que o álcool evapora 76 graus Celsius e uma pressão de 1 ATM? Ou seja, para qualquer substância é válido. Eu vou colocar água porque a água é a substância mais comum que a gente estuda desde pequeno. Então por isso que eu vou usar água como exemplo. Mas pode ser qualquer substância líquida que vai evaporar. Água, nesse caso, álcool, cetona, formol, qualquer tipo de substância que você queira, que você pensou e o estado líquido, pode ser aplicado aqui. Ok? Então, nós vamos começar com algumas coisas. Eu vou pegar aquele recipiente ali. O que tem nesse recipiente? Tem 1 litro. Vou pegar aqui. Esse recipiente tem 1 litro d'água. O volume de 1 litro. Nós já vamos definir o volume aqui. Volume é fácil, né? Volume é a capacidade volumétrica medida em que ml, litros. O que muita gente não sabe é que centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. E muita gente não sabe que centímetros cúbicos é a mesma coisa que litros. Então logo você tem aquelas definições legais. Qual a definição? Que 1 litro tem 1.000 ml, desculpa. Que 1 litro tem 1.000 ml, não é verdade? Vou escrever aqui. 1 litro tem 1.000 ml. Se eu quiser transformar em outras palavras, 1 decímetro cúbico tem 1.000 centímetros cúbicos. Então, isso aí as unidades são iguais. Centímetro cúbico e ml e decímetro cúbico e litros. Ainda vem uma unidade maior. Ainda vem metro cúbico. Mas metro cúbico é fácil. É 1.000 litros. Ou seja, 1.000 decímetro cúbico. Então, o volume é fácil. Não existe uma explicação plausível, não. O volume é a capacidade onde o gás ocupa. Então, você tem que ficar ligadão aí. São as unidades de transformação. Que isso acontece demais. Que um exercício se torna difícil quando você não sabe transformar alguma unidade. Para você, centímetro cúbico é tudo a mesma coisa que litros, que metro cúbico não pode. Você tem que saber o sistema internacional usado e como transformar para esse sistema internacional. Por isso que é importante saber essas tabelinhas aqui de transformação. Ok? Então, o volume é isso aí. O volume de um líquido, ele é bem definido. Igual a do sólido. A do sólido, o volume é isso aqui. E vai ser de qualquer forma. Que eu colocar assim, assim, na diagonal. É sempre o mesmo. O volume de um líquido também. Se eu pego um litro d'água, ele vai ser um litro d'água em qualquer recipiente. Seja em uma garrafa PET, seja em uma bacia, seja em uma panela, sempre vai ser um litro. Ok? Diferente do gás. O volume de um gás já é um pouquinho complicado. O volume do gás é o próprio volume do recipiente que contém. Isso para um gás ideal. Professor, o que é um gás ideal? O gás ideal é aquele que tem um comportamento ideal. E o que seria esse comportamento? Não preciso falar agora. Mas o importante é que para o gás ideal, o volume do gás é o próprio volume do recipiente. Então, se eu pego um gás e coloco um recipiente de 10 metros cúbicos, o volume do gás é 10 metros cúbicos. Se eu pego esse mesmo 10 metros cúbicos e coloco ele em uns 50 metros cúbicos, ele vai ocupar 50 metros cúbicos. Por quê? Primeiro porque o gás tem uma expansão incrível. Ou seja, as moléculas do estado gasoso ocupam um espaço muito maior. O movimento caótico é muito grande. Ou seja, elas se afastam muito rápido. Até porque as forças que interagem, que unem as moléculas gasosas são muito fracas. São ligações geralmente de polos induzidas. Então, quando a ligação é fraca, logo o espaçamento delas é bem maior. Até porque o que diferencia o sólido do líquido para o gasoso é a distância entre as moléculas. E o que faz essa distância acontecer? As interações entre as moléculas. Aqui a interação é forte, logo o aspecto se torna sólido. Aqui a interação é relativamente mais fraca. Então, se torna um aspecto mais líquido. E aqui se torna um aspecto o quê? Já gasoso, porque a força já é bem pequena. Ok? Então, sabendo disso, o volume é fácil de definir. É o próprio volume do centímetro cúbico, decímetro cúbico e saber as transformações. Não tem um conceito básico. Volume é volume, você trabalha isso desde pequeno. Agora, quando a gente passa para temperatura e pressão, já é diferente. Por exemplo, essa experiência minha aqui vai começar com 40 graus Celsius. Então, por que 40 graus Celsius? Foi uma temperatura que eu coloquei. O importante é eu definir essa temperatura. Primeira coisa. As moléculas, elas sempre estão em movimento. É impossível parar uma molécula hoje naturalmente. Talvez quando eu pego um zero absoluto. Para quem não lembra, o zero absoluto é menos 273,15 graus Celsius. Se eu chego nessa temperatura, então provavelmente eu vou parar a molécula. Mas naturalmente eu não consigo fazer isso. Naturalmente, as moléculas sempre estão em movimento. Ou seja, as moléculas sempre têm energia cinética. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, se eu tenho bilhões de moléculas em movimento, eu tenho bilhões de energia cinética. Não tem como eu somar cada um. Eu vou tirar a média. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar a média. Eu vou somar todas as energias cinéticas. Vou somar todas. E vou fazer uma média. Ou seja, eu vou dividir pela quantidade de moléculas que tem. Então, são 50 milhões de Joule. Dividido por 20 milhões de moléculas. Então, vai dar a minha energia cinética média. Essa energia cinética média, ela é responsável para qualquer conteúdo que tem aqui ter energia. Então, quer dizer que quando eu trabalho em um recipiente, ela tem uma energia que eu vou chamar, olha aqui, ó. Olha, eu vou chamar de energia interna. O que é que eu vou representar pela letra U? Essa energia interna, ela é proporcional a essa energia cinética média. Que é proporcional à temperatura. Professor, temperatura não é o grau de agitação das moléculas? Eu já vi isso em livros. Sim, é um conceito básico que todo mundo fala. Porém, ele é incompleto e às vezes se torna errôneo, tá? Então, o que é temperatura? Temperatura, eu posso falar assim, que é o grau de agitação das moléculas. Eu posso falar isso, tá? Porém, eu tenho que tomar muito cuidado que eu não posso parar por aí. Eu tenho que entender o fundamento disso aí. Grau de agitação. Ou seja, quanto maior a agitação, maior o movimento, maior a temperatura. E esse grau de agitação está proporcionalmente ligado à energia cinética. Então, se eu somo todas as energias cinéticas dentro do meu conteúdo, dentro do meu copo aqui, do meu becker, eu vou ter a temperatura. Eu faço uma média. Essa energia cinética média é a própria energia interna do sistema. Essa energia interna do sistema, ela é responsável pela temperatura, ok? Então, quando você coloca um termômetro, ele vai medir o que? Estatisticamente, ele mede essa energia cinética aqui. Por exemplo, já viu que alguns termômetros são feitos de mercúrio, que é um metal super pesado e é líquido? Quando você coloca um sistema, as moléculas vão se chocar com esse termômetro. E com esse choque, faz a temperatura aumentar. Logo que acontece, o líquido começa a subir pelo choque das moléculas. E quando ele sobe, ele vai subir uma coluna medida em graus. E eu vou saber se ali tem 70 graus, 80 graus, 100 graus, 1000 graus. Ou a temperatura que estiver lá, beleza? Então, essa é a melhor definição de temperatura que você vai ver para o ensino médio. É a ideologiação das moléculas, porém, proporcionalmente em que? Pela energia média cinética das moléculas. Que é a própria energia interna do sistema, que eu chamo de U. Beleza? Faz sim, hein? Pressão. Pressão eu posso definir de duas maneiras. A física e a química. A física é fácil. O que é pressão? A pressão é força sobre área. Ou seja, pressão é F sobre A. Força, a gente sabe que é medida em newtons e a área é metros quadrados. Então, a pressão, a unidade de pressão na física, é muito utilizada para newton por metro quadrado. Porque é a força que se aplica em determinada área. E pressão e área são inversamente para o profissional. Quanto menor a área, maior vai ser a pressão aplicada. E vice-versa. Por exemplo, se eu fazer força nesse quadro, olha a área desse quadro aqui. Eu vou fazer essa força. Eu vou sentir uma determinada pressão porque eu estou fazendo a força. Agora, eu vou resumir isso aqui numa ponta de agulha. Faz a pressão numa ponta de agulha. Olha a pressão que você vai sentir. De tal modo que dói pra caramba. Se dói, porque a pressão ali é altíssima. Por que é altíssima? Porque a área de contato do... A área de contato do alfinete ou da agulha é pequeno demais. Logo, a pressão vai ser alta demais. É a mesma coisa que você está dançando o que? Você está dançando uma música. Você vai lá no forró do ralabucho. E você está lá dançando uma música. E dançando. Aí você pega uma. Você pega duas mulheres ruins de pra caramba de dança. Mas uma está de tênis e a outra está de salto. A de tênis você dança a noite inteira. Ela pisa no seu pé, pisa na sua canela, te derruba. Aí você está tranquilo. Agora, vai fazer isso com a mulher de salto. Uma pisada no salto que ela te der. Você vai pedir perdão por todos os seus pecados. Porque dói pra cacete. Por que dói? Porque o salto, geralmente, vamos dizer, agulha. O salto, a área de contato é muito menor. Logo, a pressão que ela vai fazer em cima de você é altíssima. Ok? Beleza? Beleza. Agora, quimicamente, é o quê? Bom, se a gente parte do princípio que não existe molécula parada, ou seja, ela sempre tem movimento, sempre tem energia cinética. Então, quer dizer que vai haver, entre elas, choques. Ou seja, as moléculas vão bater uma com as outras e com as paredes do recipiente. Isso é normal. Agora, quando essas moléculas batem, elas produzem, esses choques, o resultado, o resultado, o resultado de todos os choques, eu defino como pressão. Ok? Então, a pressão era definida como resultado de todos os choques da molécula. Por isso que, à medida que eu vou subir na montanha, ou seja, à medida que eu vou aumentando a altitude, o que eu espero? Eu espero que a pressão diminua. E tem gente que acha que é o contrário. Ah, não. A pressão lá em cima, nas montanhas, elas são muito baixas. Por quê? À medida que você vai subindo, o ar fica no quê? Ar efeito. Então, é que quem sobe montanhas altíssimas, no Nepal, no Himalaia, Monte Everest, por exemplo, que é mais de 8 mil metros de altitude, eles precisam ter um tubo de oxigênio para chegar no final. Porque, senão, eles morrem asfixiados. Ah, mas lá tem oxigênio, tem. Só que a quantidade é tão pouca, que não é suficiente para manter a carga respiratória e de energia que o organismo precisa ter naquele momento. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão. Por quê? Porque em grandes altitudes, ó, o ar fica rarefeito. Se o ar fica rarefeito, a pressão é menor. Por quê? Olha, o que é a pressão? Não é resultado de choque das moléculas? Se eu tenho menos moléculas, porque o ar é rarefeito, logo a pressão vai o quê? Diminuir. Professor, e temperatura? A temperatura, ele pode ser em graus Celsius. Todo mundo sabe disso. Fahrenheit e Kelvin. E para transformar, você recorre o quê? A física, lá nas equações termométricas. Apesar que, nos exercícios, o mais simples é graus Celsius para grau Kelvin. O Fahrenheit não é muito utilizado. Porque Fahrenheit é algo propriamente dos Estados Unidos. Então, quimicamente, fisicamente, cientificamente falando, o Kelvin é mais utilizado. Então, de Celsius para Kelvin, eu somo com 283 e de Kelvin para Celsius, eu subtraio com 283. Agora, se for para Fahrenheit, aí você vai buscar uma equação que transforma de Fahrenheit ou para Celsius ou para Kelvin e fazer. Nós vamos fazer exercícios, tá? Posteriormente, a gente vai usar esse cara de Fahrenheit para você treinar. Mas isso você vai treinar onde? Em termométricas, lá na física. Beleza? E a pressão? A pressão pode ser várias. Por exemplo, newton metro por quadrado. Pressão pode ser uma ATM. Pode ser a pressão que Torricelli chegou, que foi de 760 milímetros de mercúrio. Nossa, milímetros de mercúrio, newton metro por quadrado. ATM. Ainda tem mais. Ainda tem bar. Ainda tem pascal. Ainda tem libras. Ou seja, a pressão aí para cada país, eles diferenciam de acordo com a cultura. Aqui no Brasil, você vai calibrar o pneu, você está colocando bar ou tor. Então, olha para você ver. São unidades diferentes. Mas o que é mais utilizado? O que é mais utilizado é isso aqui. Um ATM. Que eu tenho que saber que é 10 elevado a 5 pascal. Pascal newton por metro quadrado. Ou, um ATM tem 760 milímetros de mercúrio. Então, outra tabelinha para você saber. Ok? Conceito inicial. E agora, a temperatura que nós já vimos. E o volume também já vimos. Viu? Então, essas definições iniciais eram importantes. Professor, mas você ainda não explicou porque a água evapora a 100 graus Celsius. Realmente, não expliquei. Porque os conceitos iniciais é lindo, é maravilhoso. Tá? Mas vamos lá. Peguei um litro. Lembrando que a nossa experiência é tudo a nível do mar. Eu estou lá na praia fazendo essa experiência para você. Então, a pressão é o ATM. E eu vou colocar essa vasilha aqui a 40 graus no fogo, na água. Eu tenho água, vou colocar o fogo e vou chegar a 40 graus Celsius. O que eu observo ali? Primeiro, a panela está aberta. Então, o sistema está aberto. O sistema aberto troca massa e troca energia com o meio ambiente. Então, veja bem. Eu vou definir essas moléculas aqui como a pressão interna da água. Porque a água evapora mesmo não estando a 100 graus Celsius. Por quê? Pela própria energia cinética que ela tem. Porque nós vimos que as moléculas sempre estão em movimento. Então, vai chegar o momento que uma hora ou outra uma consegue escapar. Ou seja, se você pega um copo d'água e joga no chão, no seu quintal, por exemplo. No outro dia não tem um copo d'água lá mais. Já secou. Ué, mas por que secou se a temperatura não chegou a 100? Chegou a no máximo 30 graus Celsius, pela temperatura ambiente. Então, por que evaporou? Estão explicando por causa da própria energia cinética que a molécula tem. Essa energia cinética faz com que uma hora ou outra uma molécula escape do líquido e vá para o gasoso. O que é escapar do líquido para o gasoso? A força intramolecular que une as moléculas da água se rompe. E elas conseguem escapar. Pelo quê? Pela energia cinética das moléculas. Essa energia cinética pelo próprio movimento, tem algumas moléculas que pegam um movimento maior, tornando a energia maior e tornando maior do que a própria força que une essas moléculas. Então, uma ou outra quebra. Isso aí é normal. E aqui eu tenho a pressão atmosférica. Essa é a pressão que está circulando você. Tá? Essa pressão que a gente não sente porque a gente está acostumado desde que nasceu. Então, você tem essa pressão aqui, que são milhares de moléculas. Então, vou pensar fisicamente aqui. Coloquei a 40 graus Celsius e observo que algumas moléculas evaporou já. Tá? Aqui eu já tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, sete molequinhas que evaporou. Está tudo lá. Cerelepe. Tá? Agora, o porquê que as outras não conseguem evaporar? Pessoal, se você observar, essa pressão atmosférica que eu chamei de PA, ela faz uma força, lógico, para baixo. Ela faz uma força para baixo, evitando que essa pressão interna vinda da água líquida, porque a água líquida tem que evaporar parcialmente, transformando em algumas moléculas gasosas e ultrapassar isso aqui. Ah, o que é isso aqui? É a pressão atmosférica. Mas eu vou trocar de nome e vou colocar aqui. Isso aqui é como se fosse uma barreira física, ou seja, a pressão atmosférica está fazendo força para baixo e essas moléculas estão tentando escapar e elas não conseguem. Por quê? Vai pela própria quantidade. Nesse aqui, eu posso afirmar com toda certeza que a pressão atmosférica é muito maior do que a pressão interna. É que nem você tem uma sala de aula. Imagina aqui, 200 pessoas querem entrar e 10 querem sair. Ou seja, essas 10 vão sair nunca. Quem vai entrar as 200? Por quê? Porque lá fora tem maior quantidade. Então, pela quantidade aqui da pressão atmosférica, essa aqui não consegue romper, não consegue, não consegue romper e a água não evapora. Ok? Então, significa o quê? Por que a água não evapora a 100? Porque ela não tem energia suficiente para romper essa barreira física criada pela pressão atmosférica. Primeiro conceito que é importante você saber. Porém, tem como aumentar essa energia. Tem como aumentar essa energia. Aquecendo. Se eu aqueço o meu sistema, por exemplo, a 80 graus Celsius, a energia cinética vai ficar o quê? Muito mais rápido. Ou seja, ela vai adquirir muito mais energia, a velocidade vai aumentar assustadoramente e mais moléculas vão evaporar. Porém, a 80 graus Celsius, quando fui observar, no real, ainda não é suficiente para vencer essa barreira. Ou seja, a pressão atmosférica ainda consegue vencer a pressão interna, pelo próprio a quantidade ser ainda maior. Porém, quando chega a 100 graus Celsius, no caso da água, porque para outra substância tem a sua temperatura específica. Porém, quando chega para a água, aí o negócio fica diferente. Porque quando chega a 100 graus Celsius, primeiro o volume de água já diminui um pouco e começa a evaporar a tal ponto que essas moléculas que estavam no estado líquido conseguem vencer essa barreira e ultrapassar ela. Aqui começou o meu processo de evaporação ou ebulição. Eu não estou no mérito de ebulição, evaporação, calefação, não estou nesse mérito. Aqui começa a evaporação. Fisicamente por quê? Fisicamente porque a pressão interna começou a ser no mínimo igual. No mínimo ou maior do que a pressão atmosférica. Então, quando a pressão interna começa a vencer, ela começa a ultrapassar essa barreira. Sabe aquelas 200 pessoas que querem entrar e 5? E 5 ou 10 querem sair? Agora é o contrário. 200 querem entrar e 500 querem sair. Ou seja, então vai sair. Por quê? Porque aqui tornou uma quantidade maior. Então, vamos responder por que a água evapora a 100 graus Celsius em uma pressão nível do mar? Porque é exatamente a 100 é a temperatura onde eu consigo que a pressão interna seja maior que atmosférica. É nessa temperatura que eu consigo. Não é 90, não é 80. Apesar que 90 é muito perto de 100, mas ainda não é forte o suficiente. Apesar que parcialmente já começa a evaporar. Tem umas molequinhas vagabundo lá que já começam a saltar. Mas a evaporação de fato mesmo ocorre a 100 graus Celsius. Então, de novo, por que a água evapora a 100 graus Celsius? Porque é nessa temperatura, é nessa temperatura que eu consiga ter energia suficiente para que a pressão interna seja igual ou maior que atmosférica. Isso fisicamente. Agora, quimicamente, o que acontece? A 100 graus Celsius já tem uma energia fortíssima e essa energia, antes de 100, ela vibrava as moléculas, mas não conseguia quebrar essa força intermolecular. e eu vou aumentando, aumentando. A 100 graus Celsius eu já adquiro energia suficiente para poder quebrar essa força intermolecular. Então, a 100 graus Celsius, olha aqui, o movimento das moléculas é tão alto que essas internações começam a quebrar. E essa molécula se torna o que? Disponível para escapar do líquido para o gasoso. E assim vai. Aí cada molécula vai quebrando essas internações e vai o que? Evaporando. Então, isso aqui é quimicamente. Isso aqui, fisicamente. Fisicamente, porque as pressões se igualam. Então, por que a água evapora a 100? Porque as pressões se igualam nessa temperatura. E por que quimicamente? Porque nessa temperatura, a força ou a energia adquirida pelo sistema acaba sendo maior que as forças que mantêm essas moléculas unidas, que são essas internações. Como que eu chamo essas internações? Opa, quem é esperto são as internações de que? De hidrogênio. Quando o hidrogênio se liga ao fome. Olha, para você ver que espetáculo. Então, essas internações elas só são quebradas quando o sistema adquire energia suficiente para isso. E quando que ela adquire? A 100 graus Celsius. Oh, fantástico isso. A química explicando junto com a física. E junto elas fazem uma curiosidade. Em todo o processo de evaporação a temperatura é constante. Ela é 100 graus Celsius. Se o sistema for para 101, ela não tem nenhuma molécula mais no estado líquido. Todas já foram para o estado gasoso. Ok? Por que? Agora a explicação. Por que? Que numa mudança de estado físico, seja fusão, solidificação, condensação, não importa qual o processo de estado físico. Quando a mudança de estado físico ocorre, por que a temperatura é constante? Por que? Porque todo o calor absorvido pelo sistema está sendo por que? Para quebrar as interações. Ou seja, a temperatura não consegue aumentar até 80, 99, continua. Por que? Porque está vindo e as moléculas estão vibrando mais rápido, mas não está quebrando as interações. Então a temperatura aumenta. Chegou a 100 e essas interações começam a quebrar. Então a temperatura está sendo usada para quebrar as interações via energia cinética. Então elas começam a quebrar as interações e a temperatura não aumenta. Ou, uma dica para você, você vai cozinhar um arrozinho? Vai? Vai cozinhar uma batata? Fazer um purêzinho de batata? Vai. Então o que você vai fazer? Vai fazer a batata, vai ligar o fogo, não é verdade? E quando a água começa a ferver, o que você faz? Garoto, abaixa o fogo. Sabe por que você abaixa o fogo? Porque a água começa a ferver, no fogo alto ou no fogo baixo a temperatura continua a 100 graus Celsius. É um modo de você economizar gás. Colocou o feijãozinho para cozinhar na panela de pressão? Colocou? Então o que acontece? Quando ela começa a pressão, você vai abaixo o fogo. Por quê? Porque a temperatura é a mesma quando a água está fervendo. Percebe isso? Então, dica para você de culinária, de cozinha, de economia doméstica. Boa, hein? Isso aqui aprendendo aonde? nos gases ideais. Isso aqui é fantástico. Beleza? Pessoal, isso aqui, terminamos esse assunto aqui. Esses conselhos iniciais que são importantíssimos. Tá? Na segunda parte, eu vou explicar aqui, ó. Isso aqui, ó. Tchau, tchau, tchau.